O Toyota Corolla é vendido em 6 versões, sendo duas para venda direta. O destaque é que retorna ao catálogo a XRS com apelo esportivo. O motor pode ser 1.8 nas versões GLI ou 2.0 a partir da XEI. O câmbio é manual de 6 marchas somente na GLI, para venda direta. Nas demais, é um automático CVT que simula 7 marchas. Quanto aos equipamentos, o destaque é que o Corolla enfim ganhou controles de tração e estabilidade. Além de assistente de partida em rampa e 7 airbags desde a versão de entrada. Mudam também as rodas, agora maiores com 17 polegadas. A suspensão é elevada em 5 milímetros e a direção elétrica foi recalibrada. Tudo somente nas versões 2.0. Mudam também as rodas, agora maiores com a XRS 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 com